Olá, eu sou o Padre Luís Farinha. Vamos dar início à primeira catequese, em que vamos falar primeiramente, de forma resumida, o que é a Santa Escravidão de Amor, ou a Total Consagração à Nossa Senhora, segundo o método de São Luís Maria Guinhão de Monfort. Numa outra parte, iremos ver como esta consagração difere das outras consagrações. Antes de mais, a palavra consagrar, consagrar algo, é dedicar uma pessoa ou algo a Deus. Por exemplo, uma mãe que consagra o seu filho recém-nascido a Deus ou à Santíssima Virgem. A palavra escravidão, ela significa uma dependência total e absoluta para com o Senhor, de modo que o escravo não se pertence mais, mas fica sob o poder e o domínio do seu dono. São Luís mostra-nos que naquela época não existia a palavra servos nem empregados, como existe hoje. Existe apenas a palavra, ou existia a palavra escravo. A diferença, como sabemos, é que o servo não depende do seu Senhor. A qualquer momento pode anular o seu contrato, mas o escravo, esse sim, depende totalmente do seu dono. Aí, vamos ver, de facto, fazer esta ligação com a escravidão à Virgem Maria. E ela deve ser entendida e compreendida em seu significado espiritual. Se dá no mesmo sentido, quando vemos a Virgem Santíssima diante do Arcanjo São Gabriel, que convida para ser a Mãe de Deus, ela pronuncia o seu fiat, Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. A Virgem, em sua liberdade, é escrava por amor, porque quis-se entregar inteiramente ao serviço do seu amado Deus. Também Jesus se dá neste sentido, quando na carta aos Filipenses São Paulo nos diz, aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo. Por esta consagração total, seguimos o exemplo da Virgem, nos entregando por amor, para sermos escravos de Jesus, escravos de Jesus por Maria, e escravos de Maria. Ambos têm o mesmo sentido, porque quem é escravo de Jesus, também é escravo de Maria. E por esta consagração, seguimos também o exemplo de Jesus, recordando aquela passagem em que ele, no templo, ao descer a Nazaré com seus pais, era-lhes submisso. Então, o Deus se fez homem, e se encarnou no seio da Virgem Maria, e deixou-se ser gerado por ela. Então, vemos aqui o exemplo de Jesus e de Maria, em que se entregam totalmente a Deus, de corpo e alma. Assim, esta consagração total, da santa escravidão de amor, a Nossa Senhora, ela consiste na entrega de tudo aquilo que somos e possuímos à Santíssima Virgem, para que, através dela, possamos mais perfeitamente pertencer a Deus. Esta entrega total à Nossa Senhora, tem a finalidade de nos unir mais e mais a Jesus Cristo. Se assim não for, essa consagração, ou essa devoção, não tem sentido. Tudo nos deve levar para Jesus. Jesus é o centro da nossa vida. Por isso, esta consagração é cristocêntrica. Porque Jesus é o princípio e o fim, alfa e ógma. Assim, pela total consagração de nós mesmos à Santíssima Virgem, estamos dizendo o nosso sim a Jesus, que não lhe deu por Maria, a fim de que ela nos ensine a fazer tudo o que ele mandou. Foi o que ele nos disse nas bodas de Caná, ou melhor, Nossa Santíssima Mãe, falando aos servos, disse, fazei tudo o que ele vos disser. Esta palavra de Nossa Senhora, na Sagrada Escritura, é a última intervenção de Nossa Senhora, como o seu grande ensinamento para nós, nos ensinando que este é o caminho da santidade, cumprir sempre a vontade de Deus. E esta consagração nasce, digamos assim, quando Jesus, no alto da cruz, nos entrega Maria como Nossa Mãe, dizendo, Eis aí a tua mãe. É o testamento do Senhor, a grande graça que o Senhor nos dá. Digamos, o tesouro mais grande que o Senhor tem na terra é Maria e nos dá por mãe. E esta maternidade de Nossa Senhora, de Maria, a partir daquela hora, se estende a toda a humanidade. Diz o Autor Sagrado, que o discípulo recebeu nesse dia em sua casa. Também nós devemos receber Nossa Senhora na nossa casa, que é o nosso coração, para que assim possamos ser verdadeiramente discípulos do Senhor e irmãos de Ele. Esta consagração é desejada por Deus em seu designio de salvação. Nos entregou por mãe para que ela nos ensine a fazer a vontade de Deus e nos vem recordar exatamente isso em Fátima, ao dizer aos pastorinhos, o meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração de Maria. Esta consagração difere de todas as outras justamente por aquilo que está na sua essência. Em ela está implicado a perfeita renovação das promessas do nosso Santo Batismo. Os concílios, assim como muitos papas, falaram sobre a necessidade de se recordar aos cristãos os votos de seu batismo e do seu estado de pretença a Deus. Nos disse São Luís no Tratado da Verdade Devoção. Todo cristão, antes do batismo, era escravo do demónio. Ao receber este sacramento, renunciamos solenemente pela própria boca. Ou então, nos falaram o padrinho e a madrinha, renunciando a Satanás, às suas pompas e às suas obras. Assim, tomou a Jesus Cristo, tomamos a Jesus Cristo como o nosso Mestre, o nosso Soberano Senhor, a fim de depender dele na qualidade de escravo de amor. Mas, dizia São Luís, quem cumpre fielmente as promessas do Santo Batismo? É dever de todos nós, cristãos batizados, independentemente de sermos consagrados ou não por esta consagração, de viver verdadeiramente o nosso batismo. Quem não vive verdadeiramente este Santo Batismo, não alcançará nunca a santidade. Disse-nos Jesus, sede santos, porque o vosso Pai do Céu é santo. Aqui vemos que, no cumprimento das promessas do nosso batismo, está o cumprimento dos mandamentos da lei de Deus. E isto é para todos, para todos os cristãos batizados. O melhor caminho que devemos percorrer para poder vivenciar estas promessas é através desta consagração a nosso Senhor por meio da Santíssima Virgem. Ela é o caminho mais perfeito para chegarmos a cumprir verdadeiramente a nossa missão de cristãos. Todos somos chamados a ser santos e a santidade se faz no dia a dia e com a mãe vai ser mais fácil esse caminho. As outras práticas da verdadeia devoção inspiradas pelo Espírito Santo são muito boas para nos santificarmos, mas por esta consagração que é a mais perfeita de todas, entregamos tudo a Jesus por meio de Maria. O nosso corpo, a nossa alma, os nossos bens interiores, os nossos bens exteriores, enfim, entregamos tudo e quando é tudo, é tudo mesmo. Entregamos o que não entregamos por nenhuma outra consagração, o valor das nossas boas obras, passadas, presentes e futuras. Nos diz São Luís no número 123 do seu livro do Tratado. Aqui tudo fica dado e consagrado, até mesmo o direito de dispor dos bens interiores e das satisfações que se ganham com as boas obras de cada dia. Isto não se pede nem mesmo numa ordem religiosa. Na vida religiosa, dão-se a Deus os bens materiais pelo voto da pobreza, os bens do corpo pelo voto da castidade, a vontade própria pelo voto da obediência. Mas não se lhe dá a liberdade ou o direito de dispor do valor das boas obras. Não se renuncia, tanto quanto é possível ao que o cristão tem mais precioso e mais querido que são os seus méritos e satisfações. Durante as catequesas vamos falar sobre este tema, o valor das boas obras. Aqui vou dar um resumo, só uma síntese destes valores, dessas boas obras, das boas obras que nós fazemos todos os dias. Então, há um valor satisfatório que consiste em satisfacer a pena devida pelo pecado. Por exemplo, quando vamos à confissão e o sacerdote perdoa os nossos pecados, então é apagada a culpa e permanece a pena. Por isso, o sacerdote dá a penitência. E essa penitência é de várias maneiras. Pode ser a oração, uma mortificação, algum sacrifício, tudo isso para apagar a pena. O valor impetratório consiste em alcançar de Deus uma nova graça. Mesmo aqui na confissão, quando nós fazemos uma boa confissão, verdadeiramente arrependidos e com propósito de amenda, o Senhor derrama muitas novas graças, quando a gente sai fortalecidos e renovados. Depois temos o valor meritório, que consiste nas graças que recebemos nesta vida, pelas boas ações que fazemos e aumenta o nosso grau de glória no céu. Então, é por justiça. Quando nós fazemos uma boa obra, temos um mérito dessa boa obra que fizemos. Então, isso é intransferível, pertence a nós, não podemos dar a ninguém. Então, Nossa Senhora damos a ela, sim, por esta consagração, mas ela aumenta e nos leva à glória do céu, para podermos guardar esses méritos que Nossa Senhora nos guarda e vai aperfeiçoando, purificando todas essas boas obras que muitas vezes trazem a vaidade em nós, o orgulho, essa imperfeição própria da nossa natureza, fruto do pecado original. Então, Nossa Senhora vai embelezar, vai aumentar na glória no céu. Então, isso é, de facto, a grande novidade desta consagração, que mais à frente, com certeza, nas próximas catequesas, vai-se desenvolver. Então, aqui o valor satisfatório e o valor impetratório são transferíveis, mas o valor meritório, esse não, é intransferível. E, para terminar, podemos ver na vida de muitos santos consagrados à Santíssima Virgem de maneira total, como temos entre eles São João Bosco, São Domingos Chávio, São Pio de Petelsina, os Pastoinhos de Fátima, enfim, muitos santos que viveram esta consagração de uma forma tão plena, de maneira especial, realçar a figura deste grande santo, São João Paulo II. que é um modelo para todos nós de escravidão e amor à Santíssima Virgem. Ele mesmo nos conta que, quando era seminarista, ao ler o livro do Tratado da Verdade Devoção, escrito por São Luís Maria Guilhom de Monfort, aí se fez uma grande luz na sua alma, no seu coração e compreendeu que Deus quer que nós veneremos Nossa Senhora, que percorremos o caminho com Ela, que Ela nos ajuda no caminho da santidade. É o caminho mais perfeito. Por isso, não hesitemos em avançar com esta consagração, aqueles que já se consagraram, que estão se preparando para a renovação, que, então, possam crescer mais e mais num conhecimento e num amor à Santíssima Virgem. Esta consagração não é nova, porque existe desde o início do cristianismo. São Luís teve a graça por meio do Espírito Santo de expor esta consagração de uma maneira tão simples e popular e, ao mesmo tempo, tão profundo. Então, durante este tempo, vamos ler todo o tratado e vamos ver a riqueza, a simplicidade com que é desenvolvido este tema e, ao mesmo tempo, tão profundo, porque entra muito a parte doutrinal dos santos padres, da Sagrada Escritura, enfim, de facto, foi o Espírito Santo que o inspirou. Não é a graça de São Luís, mas é o Espírito Santo em Neu que atuou de forma maravilhosa. Como uma criança nos braços da mãe, estejamos nós de coração aberto para acolher tão grande graça do céu. Não hesitemos em percorrer este caminho de santidade tão desejado por Deus. Caminho esse fácil, curto, seguro e perfeito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.